Música Alô amigos do Manto Juventino Estamos de volta com a nossa sessão de unboxing Em que a gente abre e mostra as coisas Que chegam para a nossa coleção Hoje nós não vamos abrir porque já está aberto Nós vamos apresentar de novo o nosso amigo Alexandre Fiore do Restauração FC Que ele faz restaurações, faz customizações De camisas e tudo mais Aplicações de logotipos, de patrocínio Número e foi o que ele fez para a gente com essa camisa Aqui que vai mostrar qual que é Eu já nem lembro mais porque eu deixei com ele faz um tempo Aliás até me perdoe porque eu não fui pegar antes Mas hoje nós estamos pegando aqui E vamos fazer uma série de vídeos aqui hoje mostrando Essas camisas que o Xandão fez para a gente Começando por essa, qual que é essa aí que eu não lembro mais Fala pessoal, camisa Javari Aqui ó, foi utilizada Na Copa Paulista É um modelo igual, foi usada no No campo ó Com tantos patrocínios aqui Número 15 Que o Hamilton não gosta desse número Completo, é igual de jogo Mais uma para agregar Essa pequena coleção E não sei se dá para ver bem aí Mas assim, essa camisa tem todas as estampas Elas são prateadas, né Então o que que acontecia aqui A Superbola não fazia essa camisa Para vender com os patrocínios Sim, eu mandei para o Xandão só Com o número, né Ela só veio com o número E com esse Superbola aqui em cima Então o resto tudo foi obra dele Tá aí pessoal Camisa nova Primeira camisa da nossa leva de hoje Camisa do Juventus Daquela série especial Javari Ano 2021, né Foi a camisa que deu sorte Lembra que os vídeos começaram a perder Começaram a pensar que a gente está parado de perder É isso aí Beleza, então Na próxima semana a gente volta com mais coisas aí Curta, compartilha o vídeo se você gostou Valeu